Todos sejam bem-vindos ao nosso 100 dias desse mês de novembro, lembrando que está saindo vídeo todo santo dia Galera, já vou começar aqui pegando algumas madeiras e eu quero que você se inscreva, compartilhe e deixe o like Pois eu quero 1550 likes pra trazer os 200 dias Já consegui fazer aqui a nossa Craft Table, vou aproveitar agora nesse exato momento Deixa eu pegar mais um pouco de gravetos Pronto, pronto e pronto Filhotes, eu terminei de coletar aqui os nossos primeiros recursos O nosso objetivo central aqui é pegar o máximo de equipamentos possível bem aqui no Minecraft Ice and Fire E caso você queira jogar nesse mesmo mapa que eu estou jogando Lembrando que agora a gente tem um Patreon do canal e no nosso Patreon eu estou disponibilizando todos os nossos mapas do mês de novembro Principalmente os mapas que eu criei Caso você queira, acesse aí o Patreon, tem um link fixado aí nos comentários Dá uma olhadinha galera porque eu garanto que vocês vão gostar E lá também eu estou enviando já pra vocês os nossos mods configurados com as nossas configurações e os nossos shaders também Olha, tem uma orca ali Eu não gosto de orca Bora então pra essa direção aqui porque eu preciso começar a coletar recursos aqui A gente tem o que? Um pouco de itens que vão ser útil, eu não sei Eu vou tentar agora pegar algumas pedras pra fazer uma atualização no nosso equipamento Mano, esse modpack aqui, ele é surreal e incrível Tem muito quadro Calma aí, será que tem alguma coisa? Ah não, tem orca Eu não gosto de orca, orca gente, eu não gosto de orca Bora seguindo aqui O Free Willy deixa ele pra trás Bora começar a pegar aqui as nossas primeiras pedras Prontinho, já peguei tudo E agora que a gente pegou tudo Vou aproveitar logo pra fazer os próximos equipamentos que a gente vai necessitar O nosso próximo equipamento que a gente vai fazer seria uma picareta e um machado Ah, eu acho que isso aqui já deve dar Mano, bora agora pegar mais um pouco de pedra já pra fazer uma fornalha Prontinho, já peguei todos os equipamentos Olha, tem cavão bem aqui Tem ferro? O que é isso aqui? É cobre, é cobre Vou aproveitar pra gente pegar um pouco de ferro Porque ferro vai ser fundamental na nossa sobrevivência E também, né, um pouco de cavão Porque o cavão, ele ajuda a cozinhar os equipamentos Galera, eu não vou começar a minerar agora, tá? Eu só tô pegando aqui alguns equipamentos equivalentes Eu vou agora ir atrás de algum lugar pra gente montar como algum abrigo Cara, eu estou preso agora em uma floresta Está começando a anoitecer A nossa situação não está easy, não Eu preciso agora encontrar alguma ovelha Ó, tem alguns caras bem ali na frente Isso não é bom Isso não é bom Eu preciso de ovelha Eu preciso de uma cama, na verdade Bora ver se eu consigo encontrar alguma coisa Ó, tem alguns guaxininhos ali, bonitinhos Tem uns caras vindo atrás de mim agora Eu vou aproveitar pra fugir Caracoles, essa seed é muito bonita, hein Muito bonita mesmo Aí, já está anoitecendo Finalmente consegui encontrar aqui algumas ovelhas, mano Já vou dar uns tabef aqui, ó Prontinho, já pego algumas lãs e carne também Isso vai ser muito útil Preciso da sua carne Desculpa, ovelhinha Desculpa, ovelhinha Desculpa, ovelhinha Ó, você não é ovelha, você é uma vaca, né? Eu tô precisando de mais uma lã branca, galera Se eu pegar uma lã branca agora Mano, só tem ovelha aí? Não tem mais ovelha aqui, não? Eu acho que não Me deu ruim Deu ruim Eu preciso encontrar agora uma ovelhinha pra fazer uma cama Já tem alguns esqueletos bem ali próximo Ó, achei Achei, achei, achei Achei? Não, não achei Achei que era uma ovelha, mas não é Mano, eu tô sem lã Eu tô sem lã Eu achei que eu tinha o suficiente Mas não foi o suficiente Isso é muito preocupante, muito preocupante Bora, então, cair fora daqui Até encontrar alguma ovelhinha Eu não estou encontrando ovelha Achei, 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 achei Já elimina Elimina, pega, pega todo o equipamento aqui Galera, eu consigo fazer uma cama Eu tenho que ser rápido Porque tem muitas criaturas hostis aqui próximo A primeira coisa que eu tenho que fazer É isso aqui Já dorme Já bora aproveitar pra gente dormir E quando amanhecer Eu vou começar a explorar Pra tentar encontrar um lugar aqui de abrigo Já pega isso aqui Vou aproveitar aqui pra fazer logo uma fornalha também Já pega essa fornalha Vou colocar ela bem aqui Colocar agora essa comida para esquentar Finalmente já cozinhou Já vou pegar aqui todo o equipamento Bora cair fora daqui Agora eu tenho comida Pelo menos pra começar a explorar um pouco esse mundo Galera, bora nessa Porque eu vou tentar encontrar algum lugar seguro pra gente Mano, eu tô vendo que isso aqui vai ser muito difícil E bem preocupante Bora nessa então, galera Bora nessa Já bora aproveitar que a gente ainda está no nosso primeiro dia Porque eu acabei de encontrar, mano Uma aldeia Que legal Uma civil... Civilização perdida Tem um monte de afogados bem aqui E é um lugar muito de... Diferente São traças? Por que Josh tem traça aqui? Mano, eu acho que eu vou montar o nosso abrigo aqui Seria um ótimo lugar de início Deixa eu ver aqui o que mais tem Eu acho que só tem essas casas aqui Só preciso eliminar esses afogados E vai dar tudo certo Pronto, primeiro Segundo Cai fora Terceiro Quarto Nice Mano, tem sobreviventes ainda Tem aldeões aqui Ó o crocodilo aqui, lazarento E já que aqui tá tudo ok Eu vou aproveitar pra começar a dar uma olhada aqui Porque eu acho que aqui dá muito Tipo assim, dá muito Tá, achei que ele ia me bater agora Eu achei que ele ia me bater Mas ele não me bate Vou aproveitar aqui então pra gente pegar comida Já o era, já o era Eu preciso encontrar uma casa que possa me ajudar Já que a gente tem que zerar tipo assim Wise and Fire Eu tô tentando encontrar um lugar que me dê alguns equipamentos Cara, que chato essas traças Já vou pegar essa cama aqui pra mim Nice, já tenho duas camas agora? Tenho Mano Eu tenho que encontrar um item, gente Eu tenho que encontrar um item Ó, eu vou morar bem nessa casa aqui Ela é bem distante dos outros aldeões? É sim Vou morar bem aqui O que vocês acham? É um ótimo lugar, né? Só tem essas árvores aqui Bugada, mas até aí tá normal Já pega tudo Nice Eu vou montar então o nosso abrigo bem aqui Já pega aqui os nossos equipamentos Começa a colocar E eu vou pegar mais um pouco de madeira Pra pegar aqui E fazer um outro corre Olha, tem mais alguma estrutura bem diferente ali na frente Daqui a pouco eu vou dar uma olhada bem ali Eu vou aproveitar agora pra pegar essas madeiras Que a gente acabou coletando Porque eu vou precisar de um baú, pelo menos Não funciona Ai, que ódio Essas trecas aqui Esse aqui funciona Esse aqui é o... Esse aqui funciona Esse aqui funciona 4 5 6 Nice Já peguei tudo aqui Agora eu consigo fazer O nosso baú E agora com esse baú feito Eu vou ser capaz de limpar o nosso inventário GG Pronto Já joga tudo aqui Agora que eu vi Que eu achei um machadão, né? Já joga tudo aqui, ó A gente tem esse machado aqui Que causa 9 de dano Temos esse equipamento Pega esses dois Pega o restante de comida Galera Bora começar a dar uma explorada Nessa aldeia aqui Deixa eu ver se isso aqui funciona Funciona Nice 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 Bora começar a dar uma explorada aqui Olha isso aqui Parece que é um... Tá, tem um baú E, mano Oh, esse aqui é um bestiário Esse aqui é um bestiário Esse bestiário aqui Ele tem todas as informações Pra você completar ele Vocês precisam de um item Chamado manuscrito aqui Mano Mas tem todas as informações Que a gente vai precisar É um item relevante, né? Um pouco Oh, esse item é muito bom Eu consigo, ó Invocar um Iron Goalie Pra me proteger Ok Já que a gente já tem Um pouco de comida Eu vou pegar essa cama, galera Eu vou pegar essa cama Olha o que que tem aqui Ó, tem um equipamento Bem ali Nice Sai Ó, vocês tão vendo Que eu tô pegando esses manuscritos Então eu consigo atualizar Agora o nosso equipamento Deixar ele um pouco mais forte Isso aqui me deu alguma vantagem? Não, acho que não Eu senti que eu fiquei mais rápido Bora nessa então, galera Bora nessa Porque a partir de agora E eu vou começar a explorar Esse mundo Atrás de ossos de dragão Esse é o nosso primeiro Objetivo Encontrar a ossada de dragão Já bora aproveitar pra gente Dar uma olhada Cara, tem diamante aqui Já tem alguns equipamentos Muito bom Tem um machado Que causa 15 de dano E tem alguns encantamentos Mano Eu vou tentar usar Esses encantamentos Sabem aonde? Quando a gente fazer O arco de dragão de fogo Talvez fique muito badass Tem comida também Ferro Nice Eu estou começando a ficar forte Eu estou começando a ficar forte E o lado bom Por isso que eu falei Que essa área aqui É uma das melhores que tem Nós conseguimos coletar Muito recurso Em pouco tempo Aqui não tem Aquele lado ali tem Bora pegar então Esse baúzinho Bem aqui E galera Caso você queira jogar Nesse mesmo mapa Com essas mesmas configurações Que a gente está utilizando Por favor Já se inscreva Compartilhe Deixa o like E não se esqueça Que esse mês de novembro Está saindo vídeo Todo santo dia É uma orca Eu não gosto de orca Eu não gosto Desses bichos Sai de perto De mim Ai Eu não gosto Desses bichos Vou aproveitar Para a gente Cair fora daqui Filhotes Acesse o link Que está bem na descrição Caso você queira Esse mapa E o nosso shader Esconfiguradinho Tudo bonitinho aqui Mano Eu sei que quando Eu estava passando por aqui Eu acabei avistando Uma área Que estava brilhando Ali 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 deve ter algum equipamento para a gente Eu vou tentar me rilar Pronto Bora nessa Bora nessa Bora nessa Vou tentar pegar aqui o equipamento daqui E Caracoles Batata Tá Bora cair fora daqui Sobe 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 Bora nessa Filhotes Eu vou tentar agora encontrar algum lugar aqui Para a gente Continuar explorando Lembrando que agora a gente está no nosso dia 6 O nosso objetivo é tentar encontrar agora Esse é o nosso objetivo real Tentar encontrar uma estrutura daquela bem ali Tá vendo aquela estrutura? Mano Esse bicho quer me pegar Eu vou sair daqui Não gosto desse bicho não Sai! Eu já vi muitos documentários sobre vocês Mano Essa estrutura bem aqui Eu vou tentar encontrar uma Que tenha uma casa Porque lá tem muita comida Muito diamante Muito equipamento Bora lá E eu já quero que você se inscreva Bora nessa aqui Porque isso aqui está muito legal Olha um templo de Hum E eu vou tentar derrubar a medusa mano Se eu conseguir encontrar alguns couros Algumas vacas Eu acho que eu consigo Parece que tem uma aldeia bem aqui na frente Tem bruxa Nem vou para lá Nem se eu quiser Não vou lá nem se eu quiser Depois eu venho aqui Então bora nessa Vou tentar agora Encontrar alguma estrutura Para a gente Começar daquela explorada No nosso mesmo dia Que a gente se encontrava galera Acabei encontrando esse lugar bem aqui Que está cheio de criaturas Mano Eu acabei encontrando Outra aldeia daquelas Essa aqui é muito mais legal Porque essa aqui tem um bioma De mesa né Que é um bioma de Badland É muito bonitinho Caracol Gente Preciso de ajuda Vai Acaba com eles A nossa comida vai acabar Mano A gente ainda está no nosso dia 6 Eu acho que o dia 7 Eu vou ter que passar aqui Caracol Me ajudem Eliminaram Eliminaram Nice Nice Mano Tem esse carinha aqui Ele é um vendedor Para quem não sabe Oi senhor Senhor vende para mim senhor Basicamente ele vende Ovos de mobs Ele é muito apelão Esse bicho ali Mas ele não é o problema O lado bom Que a gente acabou Salvando esses villagers Aqui tem mais cenoura Tem graveto Vou pegar esses gravetos O bom que aqui Não tem nenhum dragão né Aqui tem um marco Tem os equipamentos aí Eu vou aproveitar também Para pegar o máximo de ossos Mano Porque esses ossos Vão ser útil Muito útil Para quando eu for fazer Alguns outros equipamentos Porque os ossos Dá para fazer comida de dragão Mas já pega todos aqui Olha esse equipamento aqui Não horrível Feio Ainda por cima Um capacete de lobinho Pronto Eu estou bonito Para dedéu agora Eu estou bonito Para dedéu Mais outro equipamento aqui Nada demais Eu vou aproveitar Para a gente pegar essas linhas Porque a linha Porque a linha também Vai ser fundamental E olha o tanto de bicho Que tem aqui Mano Mano Eu tenho um machado Boladão aqui Cadê ele? Esse aqui Esse aqui é o melhor machado Que a gente pode ter Nice 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 Vou aproveitar Então para a gente Se rilar um pouco Oi vaquinha A nossa comida Daqui a pouco Vai começar a acabar Isso não vai ser nada bom O lado bom Que eu encontrei muito Ainda aqui Próximo E galera Vou passar a noite Aqui Tá Vou levar isso aqui Para a minha casa Não é Com a picareta Quebra 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 Nice Vou levar isso aqui Para a minha casa Porque dá para fazer Alguns corres Bem legalzinhos Já acaba com ele Aí Nice Dá para Dá para dormir aqui Leotes Bora aproveitar Para a gente Passar a noite aqui E aí sim Eu vou começar A explorar mais um pouco Desse mundo Até encontrar Um lugar onde Eu vou conseguir pegar Bastante recursos Diamante Outros equipamentos Porque aí sim Eu vou poder lutar Contra dragões E como a gente está Nesse bioma aqui Talvez eu consiga encontrar Algum ursada De algum dragão Mano Estava explorando Acabei encontrando Essa casa aqui Mano Que parece que é De outro jogador Se eu não estiver enganado A gente está agora No nosso dia Que dia? Dia 9 Mano Eu já vou colocar Esse carinha aqui E vou deixar ele eliminar Porque parece que tem Alguns itens Bem aqui dentro Vai lá me proteger Isso é forte hein Olha Eu já peguei O ossos queimado Vou tentar eliminar Esses bichos daqui Bora Me dá logo 20 levels Aí Nice Calma Eu consigo colocar ele ali Eu vou tentar atrair eles aqui Eliminar um de cada vez Vem cá Já era Eu acho que ele não consegue passar Se eu não estiver enganado Nice Eles são altos demais Mano Eu não sabia O item esqueleto É muito alto O item é muito alto Peguei 5 ossos queimados Bora Me dê equipamento Mano Eu consegui pegar 6 ossos queimados 6 ossos Tem uma armadura bem aqui Tira Isso aqui tem o que Proteção 2 Por hora Olha Eu acho que eu fico mais rápido sim Então deixa isso aí mesmo Galera Bora cair fora daqui Que aqui eu esperava encontrar mais recursos Aspecto falando de gente É bom né É bom Bora cair fora daqui Aí desce Nice Minha filhão Valeu por me ajudar Eu vou aproveitar também Pra gente levar essa bigorna Pra nossa casa Eu ainda não encontrei nada Mas eu acabei encontrando Esse ossos queimado Já vai ajudar muito Pra quando a gente for fazer O equipamento de osso de dragão Tem um osso bem aonde Que medo Bora nessa então Vou tentar encontrar Alguma ossada de dragão agora Olha que eu acabei encontrando Um super pandinha Que muito fofinho mano Cara que bioma mais bonita Agora que eu tô prestando atenção nisso Tem um monte de abelhinha Bora aproveitar pra gente dar uma olhada aqui É um bioma muito diferenciado E abelhinha Rofinha Bora Cai fora daqui Bora cai fora daqui Então Filhotes Até daqui a pouquinho Lá pro nosso dia 10 Eu acho que eu encontro alguma coisa Bora nessa Estamos agora no nosso dia 9 Nossa comida daqui a pouco Vai começar a acabar Filhotes Acabei de pegar mais um pouco de comida Bem dentro dessa torre aqui E mano Olha Aí sim Aí sim Eu consegui encontrar Eu consegui encontrar Encontrei Encontrei Vai 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 Já que a gente já tá com essa ossada de dragão Aqui ó Eu vou aproveitar Ah não Não quero lutar contra esse bicho Eu não quero lutar contra esse bicho Filhotes Eu preciso agora Da nossa craft table Eu não trouxe ela né Mas eu vou precisar de linha Mano Pra gente fazer linha aqui Aí Onde eu coloquei Eu tô zerado de tudo mano Era pra mim ter trago Pelo menos madeira E nessa área aqui Parece que não tem nenhum baú É muito ruim Muito ruim Eu preciso de um baú Ah não Aqui ó Aqui tem madeira Aqui eu vou conseguir pegar Pelo menos linha Se eu não tiver enganado Dá pra gente pegar aqui Fazer um craft table Já pega Nice Descatar aqui rapidinho Faz um craft table Pronto Pega Filhotes Já bora fazer agora Uma espada Que aí sim Eu vou conseguir fazer O equipamento de dragão mano Já pega aqui ó Ah nerd Mas como assim Eu não tô entendendo Você vai precisar de uma espada Pra fazer um equipamento de dragão Sim Porque eu vou precisar de linha Antes de fazer qualquer coisa E o nosso primeiro equipamento de dragão Que eu vou tentar fazer É um arco boladão Boladão Então Eu bora dar uma correntinha aqui Prontinho Olha tinha um baú Escondidinho mano Anoitecendo Eu acabei encontrando um baú Bem ali dentro Eu vou aproveitar pra dormir Porque aqui pode aparecer Criaturas hostis E a gente não pode deixar isso acontecer Eu não posso deixar de existir Então já bora aproveitar aqui Pra gente dar uma olhada nesse baú Não consigo nem acessar o baú Ah Dá pra acessar por aqui Eu não sei Ah pronto Agora eu consigo acessar Mano Olha isso aqui Cara Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah caracoles É a pena que me permite voar Eu agora estou começando A ficar meio esberes Eu estou começando agora Realmente a ficar forte Porque esse equipamento ali Já é alto nível Já é de alto nível Mano alto nível Uma espada aqui boa Mas galera Bora começar aqui Craftar o nosso primeiro equipamento Pra gente craftar Eu vou precisar de uma craft A gente vem ali Ó craft ó E eu vou ter que fazer Um arco De osso de dragão Pronto Eu fiz agora Um arquinho aqui De osso de dragão E mano Eu vou começar a tentar Colocar alguns encantamentos Nesse item Porque Eu peguei muito equipamento Aqui bom Coloca aqui Ele vai precisar Inicialmente De Infinidade Infinidade é muito bom Eu consigo colocar Esse aqui é o que? Eu acho que O bolo shots Que eu acho que adiciona Dá Nice Eu acho que vai dar Pra colocar tudo mano Eu tô achando que vai Eu acho que vou conseguir Colocar tudo Eu vou conseguir colocar tudo Mano Esse aqui é muito bom Isso significa que agora Eu consigo fazer isso aqui ó Pam pam É por isso que a gente Acabou coletando Naquela hora Esses ossos queimados Eu agora Com uma flecha Eu tenho flechas infinitas De osso de dragão Basicamente Eu acabei de fazer Um dos itens mais poderosos Eu não tô zoando Caracolos Vocês viram que explode? Tá pelando demais Tá pelando demais Tá pelando demais Já vou aproveitar aqui Ah Depois eu faço Um bigorna né Bora aproveitar aqui então Filhotes Pra cair fora dessa região E eu agora Vou tentar encontrar Diamante Outros recursos Mas eu prefiro voltar agora Pra nossa casa E lá me preparar Porque meu inventário Já está cheio de recursos Bora nessa No finalzinho do nosso décimo dia Finalmente consegui chegar Aqui em casa Mano Já que a gente acabou chegando Aqui no finalzinho Do décimo dia Eu não tô zoando A gente tá no finalzinho Do décimo dia O problema é que a gente Ainda não coletou Recurso o suficiente Esse é o verdadeiro problema Que a gente tem que enfrentar Nesse exato momento Eu conseguiria fazer uma espada Mano Mano Eu não tô zoando Dá pra fazer picareita Eu não vou gastar nosso equipamento Pra isso agora né A gente já não tem muito Já bora tirar aqui ó Já bora remover aqui Vou limpar o nosso inventário É isso que a gente tem que fazer Começar a limpar o nosso inventário Descarta Cadê? Tá aqui Coloca Nice Galera Bora aproveitar agora Pra gente dormir Quando amanhecer Eu vou arrumar nossas coisas aqui Inventário tudo bonitinho E aí sim Eu vou começar a explorar esse mundo Já deixa esse treco Esse, 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 esse Já bora deixando aqui quase tudo Pronto Deixa eu ver o que eu vou levar Esse machado aqui Ele é bom Mas ele não é o melhor No caso eu vou levar o arco Essa espada As nossas flechas Ai E o que mais? Esse aqui é o nosso machado Nice E eu acho que só Só resta agora a comida Vou levar essa comida aqui A metade pelo menos E filhotes A nossa peninha Agora sim eu consigo Explorar um pouco mais Esse mundo, mano Filhotes Torçam por mim Porque o dia 11 A gente terminou de adquirir E eu agora vou tentar Encontrar mais recursos O nosso objetivo É tentar encontrar Uma daquelas Super gigantesca Base do inimigo Onde eu vou conseguir Minérios e recursos infinitos Então Até daqui a pouco Vou tentar agora chegar lá Mano Enquanto eu estava explorando Um pouco esse mundo A gente já está no nosso dia 16 Acabei encontrando Um dragão lutando Contra vários ciclopes O dragão talvez Não tenha chance O dragão realmente Não sabe nem o que Que está atingindo ele Mano Eu vou ajudar o ciclopes Eu deveria ajudar o ciclope Né Mas eu acho que está Em desvantagem Essa luta Vou explodir todo mundo De uma vez Que eu sou desses Sai de pé Mano Os ciclopes Conseguiram Eliminar o dragão Já que o ciclope Conseguiu eliminar o dragão Mano Olha Acabei com o Caracoles Eu peguei Isso aqui é uma relíquia Viu Essa aqui é a relíquia Mais importante Que a gente poderia ter Aqui Eu vou aproveitar Aqui ó Olha ele tentando Bater no 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 bicho Mano Chutar o bicho O bicho deixou de existir Deixar em paz Bicho chato Bora aproveitar Aqui pra gente Pegar um pouco Da nossa escama Porque a gente Viu uma coisa Muito rara Acontecendo Caracoles Eu não sabia Que era tão fácil Pegar Ou derrubar Um dragão Assim hein Bora aproveitar Aqui Porque Mano Eu ainda não Encontrei nada Bora cair fora Filhotes Eu vou fugir Desses bichos Dá não Dá não Olha parece que tem Uh Aqui é outra relíquia Mano Caracoles Esse bicho aqui Ele é muito forte Ele tem uma probabilidade De dropar um item Muito importante Eu já eliminei ele Foi rápido hein Eu vou tentar pegar aqui A relíquia que ele dropou Ai nice Nice Caracoles Tá sendo rápido Nesse treco hein A gente tá muito upado Mano É muito bom voar Mano Voar agiliza muito Minecraft Filhotes Na hora que eu encontrar Lá pro dia 20 Eu acho que eu encontro Alguma coisa Eu torço por mim Porque a nossa situação Está muito peculiar Vamos nessa Eu já estou aqui Explorando um certo tempo Estou agora No nosso dia 20 O problema filhotes Que a única aldeia Que eu acabei encontrando Foi essa Eu vou ver se aqui Tem alguma coisa Que a gente possa usar Mano Tem couro Eu não preciso Ah vou pegar esse couro aqui Pra depois a gente pegar A cabeça da górgora Deixa eu ver O que mais tem aqui Tem arco Tem flecha Oi Vocês não me pegam Tchau Bora pro Eu sou muito bom Opa Mais comida Aí sim Aí eu já comecei A ver vantagens Deixa eu ver Eu saí por aqui Sim Bora ver se eu consigo Encontrar mais alguns minérios Opa Nada Sai De perto De mim Consegui eliminar ele Tem mais um bão aqui Tem mais nada Aqui atrás Ó Ferro Pelo menos A gente achou minério aqui Que a gente queria Aê Tô vivo Tô vivo Mano 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 Isso é muito bom Isso é muito bom Tá bom Eu acho que eu já verifiquei as três casas Né Mano É aquilo que eu falei Não teve nada que Que pudesse me ajudar Nesse exato momento Eu achei muito pouco recurso Do que eu deveria realmente Encontrar aqui Galera Estou bem decepcionado Com esse ponto Não, não é. Oi. Aqui, ó. A gente vem pra cá, ó. Rapidinho. A gente vai voando. Tem mais um pouco de comida aqui. Bora dar uma olhada no outro lado. Mais um pouco de comida. Valeu a pena só por isso mesmo. Uai, porque aqui tinha experiência só. Que loucura. Bora tentar encontrar mais alguma dessa. Olha isso aqui, mano. Um poço dos Pillagers. Vem cá, acerta a flecha. Eu não consigo acertar por quê esse cara? EXP, ok. Falou pra vocês. Mano, olha isso aqui. Eu não dou sorte. Eu não tô zoando, eu não dou sorte. Eu preciso de um que tem uma casa e eu não tô conseguindo encontrar. Bora nessa então, filhotes. Bora nessa. Porque agora eu estou com a maldição. Do quê? Deixa eu ver que maldição é essa? Não dá pra ver. Dá sim, ó. Mal presságio. Bora nessa então. Até daqui a pouco, porque no dia 25 eu vou retornar pra nossa casa se eu não encontrar nada. Bora nessa. Eu acabei não dando muita sorte. Mas pra não perder aqui a nossa viagem incrível. Eu já estou no nosso dia 25 nesse exato momento. Eu estou pegando agora umas linhas. Vou precisar de madeira. O lado bom é que a gente está bem do lado de um bioma bem diferentão, hein? Já pega aqui nossa madeirinha. Eu vou necessitar agora de um craft. Com essa craft eu consigo fazer esse item bem aqui, ó. Esse mob que a gente vai enfrentar hoje ele vai ser muito, muito, muito berés. Eu vou necessitar de um couro e linhas. Pronto. Eu consigo fazer a venda. Essa venda aqui ela basicamente deixa tudo escuro. Ela serve pra gente lutar exclusivamente contra a medusa. No caso, a medusa não. A górgula é esse ser. Olha, uma casa. Bora aproveitar pra gente dar uma olhada, hein? Já pensou? Sai. Bora aproveitar aqui pra dar uma olhada aqui. Tem comida? Não tem nada aqui. Mas a gente agora já está preparado pra lutar contra... Opa, vou aproveitar pra pegar esse item bem aqui. Eu não trouxe, né? Eu não trouxe. Calma aí. Já quebra isso aqui. Quebra isso aqui. Eu acho que isso aqui vira madeira. Não, não vira. Já descarta. Já descarta. Acabei de coletar mais um pouco de recurso. Por quê? Eu vou aproveitar então pra gente já fazer aqui uma picareta. Uma picareta aqui pelo menos de ferro. E com essa picareta de ferro que eu acabei pegando... Ó, pronto. A gente já quebra, quebra. Bora aproveitar pra levar... Ah, não. Eu trouxe... Eu ia falar assim... Caracoles, eu tô com os encantamentos. Vou aproveitar pra levar essas aqui pra nossa casa. Achei que era um alto forno. Isso aqui é bloco de cavão, neném. Já bora aproveitar também pra pegar e levar aquele alto forno pra nossa casa. E agora eu vou lutar contra a nossa Górgona. Mano, a Górgona ela não é difícil de eliminar. Mas, como ela é do Ice and Fire ela é uma das mais interessantes que a gente poderia ter. Já pega tudo aqui, ó. Bora nessa. Bora nessa. Deixa esse ferro, esses itens aí. E ela está pra cá. Bora agora lutar contra a Górgona, filhotes. Bora nessa. Então, já bora aproveitar pra colocar a nossa vinda nesse exato momento porque eu já estou aqui e agora eu só preciso ativar, tá? Eu só preciso ativar. Eu estou com esse item aqui, ó. Basicamente, o olho do ciclope ele é capaz de enfraquecer qualquer criatura hostil. Basicamente, eu consigo dar status negativo em outros mobs. Ó, já coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Mano, não estou conseguindo ativar, viu? De onde está? Calma aí. Deixa eu tirar esse treco aqui. Vixe, vixe, vixe. Está aberta, está aberta. Nice. E agora rila a nossa vida. Coloca a venda novamente. Galera. Vou tentar agora lutar contra a Górgona. Pera, eu não sei onde ela está. Olhando aqui, ó. Mano, ela está bem aqui, pendurada. Eu vou aproveitar, então, aqui para usar o nosso arco boladão. Ah, nice, nice. Consegui eliminar ela e peguei um novo item chamado Cabeça da Górgona. É um item muito badass. É um item muito badass. Já bora aproveitar para a gente cair fora daqui porque está essa zoada toda. Mas olha isso aqui, ó. Com basicamente esse item aqui no nosso inventário, eu sou capaz de pedrificar qualquer uma criatura. Mano, isso aqui é muito badass. Muito badass. Muito badass mesmo. Então, filhotes, já que a gente está no nosso dia 25, indo para o dia 26, eu vou aproveitar nesse exato momento para começar a retornar para a nossa casa. Lá para o nosso dia 39 e a dia 40, eu acho que eu consigo chegar. E com sorte, eu consigo recuperar alguns equipamentos, mano. Mano, será? Não, não é. Eu só queria pegar recursos o suficiente, mas está difícil. Está difícil. Descarta esses itens aqui que a gente não vai utilizar. Filhotes, bora nessa, fi. Bora nessa. Então, finalmente, no nosso dia 41, eu consegui retornar para a nossa casa. Ó, parece que tem uma estrutura bem ali atrás. Nice, nice com a minha casa. Essa bem dali. Eu vou aproveitar, então, para a gente já dar uma entradinha aqui, ó. E quando a gente entrar, eu peguei algumas bigornas, né? Peguei. Gente, eu vou começar a limpar um pouco o nosso inventário, tá? Eu vou precisar, esse aqui é o sistema de alto forno, vou deixar ele bem aqui. Já deixo esses blocos de cavão cozinhando aí e já jogo o restante do equipamento ali. Eu não consegui, eu vou ter que começar a minerar agora, galera, atrás de diamante, outros recursos que talvez sejam úteis. já deixo o restante aqui. Ah, também, eu acabei pegando alguns equipamentos. Olha isso aqui. Eu consigo fazer uma calça, uma bota e vou tentar fazer um peitoral. Coloca, coloca, coloca. Nice! Agora sim, eu acho que eu estou começando a ficar um pouco mais, tipo assim, um pouquinho assim, só mais forte mesmo. Já equipa aqui, ó. Pampam. Agora estou ficando mais forte. Isso é muito bom. Já bora aproveitar aqui, ó, para pegar essa bigorna, colocar ela aqui, pegar os encantamentos. Ó, isso aqui tem thunder, que eu acho que faz cair um raio. Força, shot. Ó, eu vou precisar desses dois encantamentos, mas o nosso foco agora é colocar força. E com sorte, pronto. A gente agora tem um arco boladão. Boladão para a Dedéu. Já deixo o restante do equipamento aqui. Ok, deixa esse balde com leite que eu acabei pegando. E filhotes, a partir de agora eu vou começar a minerar. Eu vou aproveitar para pegar pelo menos madeira, já que eu acho que eu vou necessitar ainda muita, muita madeira. Eu vou aproveitar para pegar mais madeira aqui, porque eu estou precisando de diamante. Eu estou precisando fazer um equipamento melhor e o diamante vai me ajudar a pegar o obsidiana. Pronto. Pronto. E bora começar a minerar. Bora nessa. aproveitar também aqui para a gente ir lá um pouco da nossa vida. Filhotes, doçam por mim, porque a partir de agora eu vou começar a tentar encontrar recursos e minérios lá para o nosso dia 45. Eu chamo vocês. Caracoles aqui? Já tem ferro. Nice. E bora pegar aqui o suficiente. Filhotes, eu estou agora minerando aqui, mano. Eu já estou no nosso dia dia 44. Mano, se eu não estiver enganado, eu vou tentar logo chegar para cá, porque esses bichos aqui ficam aparecendo toda hora esses insetos chatos. Eu estou ainda minerando tentando encontrar mais recursos que possam me ajudar. Mano, tem muita coisa ainda para a gente fazer e, galera, o que tu quer? Bicho. Bora continuar minerando até a gente chegar no nosso dia 45. Esse dia 44 aqui já peguei muito recurso. Já tenho 17... Oh my gosh. Oh my gosh. Caracoles. Eu acho que eu encontrei um dragão aqui, fi. Um dragão de nível 5. Galera, olha aquele ali. Eu acho que eu encontrei um dragão de nível 5 e ele deixou de existir. Eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar lá. O problema é que eu não preciso... Já sei. Eu vou voltar lá para cima e eu desço. Eu desço que eu vou fazer baldes com água e tentar pegar, porque aquele dragão ele é de nível 5. Dragões de nível 5 tem probabilidade de... Vixe. 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 Pronto, cai fora. Eles têm probabilidade, sabe de quê? De sumonar. Sumonar nada. De spawnar. Tem um ovinho com ele. Então bora tentar voltar. Voltar lá para cima. Ok, eu tô forte ainda. Bora nessa, filhotes. Tá, finalmente tô aqui em casa. Eu preciso agora fazer baldes. Preciso fazer baldes. Já vou deixar esse item aqui cozinhando. Tá bom. Aqui tem carne. Eu não vou cozinhar nada. Vou aproveitar também para deixar todas essas pedras recursos que a gente não gosta. Mano, a gente já tem cavão aqui o suficiente. Esmeralda, alguns diamantes. Pega esse item aqui. Tá bom. A partir de agora, eu vou precisar de ferro. Eu vou precisar de pelo menos uns três ferros ou baldes, no caso. Prontinho. E eu vou pegar essas pedras aqui para a gente fazer uma defesa ao redor daquele dragão. Lhotes, bora voltar para lá porque eu vou tentar salvar aquele ovo de dragão que deve estar com aquele dragão de nível 5. Eu vou aproveitar aqui também para isso. Pega isso aqui. Pega isso aqui. E pega isso aqui. Eu vou fazer um frasco de sangue de dragão aqui. No caso, eu vou fazer um frasco. Já aproveito aqui e fazer uma fornalha. Com essa fornalha nas nossas mãos, eu coloco ela bem aqui. e já coloco isso. Pega esses blocos aqui também. Já coloco ali. E, mano, só esperar agora cozinhar. A gente vai... A gente vai ser capaz de fazer um frasco. E aí sim, eu vou atrás daquele dragão de nível 5. E eu acho que ele é um dragão de fogo. Ok, ok. Olha, mano. Eu acho que ela caiu do ninho. Então a gente vai ter que colocar água bem por aqui, ó. A gente precisa colocar água aqui. e já pra ela cair por cima dela, ó. Aí, ó. Viu? Funcionou como eu queria. Não 100%, porque eu queria que fechasse toda a área. A gente vai aproveitar aqui, ó. Coloca outra. E pega a última pra colocar bem aqui. Nice. Mano, não sei se vai funcionar. Eu não sei como eu vou me sair nessa, viu? Mas, a partir de agora, eu precisaria fechar toda essa área aqui em volta dela. porque eu vou ter que pegar os recursos, viu? Mas não dá. Tira esse treco daqui. Não dá. Agora dá. Caracolos, eu esqueci que eu não sou a prova de fogo. Mano, olha aqui, ó. Já queria a proteção, né? Eu vou aproveitar aqui, ó, pra gente regenerar um pouco. Pegar os baldes com água aqui. Só um balde com água aqui já deve dar. Oi, creeper. Pronto. E agora eu acho que ele já deve ter uma proteção em volta dele. Eu acho que eu consigo agora pegar um sangue de dragão. Um frasco de sangue de dragão de fogo. Vai, acaba. Mano, a nossa terra vai dar muito certo. Ó, já dá pra ver aqui que tem um monte de diamante, né? Olha ali, ó. Eu não tô zoando não, tem diamante aqui só. O ruim é que quando eu estou planando aqui, voando, basicamente eu fico muito devagar pra quebrar bloco. Filhotes, eu acho que a nossa defesa vai funcionar. Ai, deu ruim. Aí, gente, não conseguiu pegar o ovo de dragão, mano. Bem decepcionante, hein? Bem decepcionante. E era um dragão elétrico. Decepcionante duas vezes. Tristeza. Bora aproveitar então aqui pra continuar explorando. Bate, 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 bate. Já bate nesse bicho. Peguei o diamante. Vou me rilar. Eu vou tentar encontrar outro dragão. O que vocês acham? Antes da gente retornar. Não, quer saber? Eu vou voltar pra nossa casa. Eu vou fazer uma espada de dragão de raio. Eu não quero fazer uma espada de dragão de raio. Eu não gosto desse equipamento. É meio ruim. Então, filhotes, bora voltar lá pra nossa base, então. Então, foi! A nossa batalha começa agora contra um dragão de dia 5. A nossa situação aqui tá mais forte. Sabe por quê? Porque esse bicho aqui ele não vai conseguir nem tretar com a gente direito. Bicho marido, ele é muito forte. Ele é muito forte. Coloca o olho aqui rapidamente. Pronto. Esse olho já vai me dar vantagem. Ele já vai me dar vantagem. Tá vendo que o bicho não consegue me atacar direito? Então. Ele já está meio que atordoado. Então. Bora, cara. Mano, é realmente stronghold aquele ali, ó. Que top! Eu consegui. Olha! Rolou algum efeito aqui. Mano, o arco tá me dando um efeito de regeneração. Isso é muito bom. Muito bom. Agora a gente vai precisar de um frasco com sangue de dragão. Pronto. E, filhotes. Eu agora preciso de um ovo de dragão de fogo. Bora, bora, bora que eu preciso. Está bem ali meu ovo de dragão com fogo. Caracoles. Caracoles, caracoles, caracoles. Mano, os bichos nem conseguem me atacar. Eu não sei o que que tá rolando, mas... Eu acho que eu destruí o jogo. Eu não tô zoando. Eu tô achando isso aqui. Eu tô com essa leve impressão. Os bichos não me atacam. Eu acho que tá muito lagado esse treco. Mas dá uma olhada aqui, filhotes. Mas dá uma olhada aqui, filhotes. É Stronghold mesmo, ó. Ganha até a conquista. Isso vai ser muito bom. Lealdade eu não preciso. Hum... Ali tem o do baú. Sai, eu não preciso de você também, não? Aqui nós temos... Alguns equipamentos pra espada, afiação e força 4. Filhotes, vou voltar agora pra nossa casa. Bora voltar. Porque a gente já está no nosso dia... 5, 5. 5, 5. Já é muito bom. Mano do céu, eu tô muito forte. Bora nessa, vou voltar. Porque eu acabei agora com o dragão de nível 5. E tem um ovo do dragão. Eu estou quase retornando pra nossa casa. O problema é que eu vou precisar pra gente conseguir chocar esse ovo de dragão que eu acabei pegando. Esse bem aqui, ó. Esse dragão vermelho. E eu vou precisar de um item muito, mas muito importante. Que é a netherrack. E... Tipo, só tem netherrack no nether, né? Então, filhotes, eu vou ter que pegar obesidiana, ó. Muito obesidiana. Tô só por mim. E bora agora ir atrás de obesidia. Pra gente guardar todos os nossos equipamentos. E, mano, já vou fazer também uma armadura de dragão de fogo, tá? A gente vai aproveitar pra fazer essa armadura de dragão de fogo, pois ela é muito poderosa. Aqui. Peitoral. Prontinho. Prontinho, prontinho. Ah, descarta, descarta, descarta. Equipa, equipa aí. Equipa. Agora eu sou um dragão muito bonito. Sou um dragão muito bonito. Eu estou ficando sem... Bem... Mano, mano. Eu estou sem espaço aqui. Vou aproveitar, então, pra craftar mais um baú. Pronto, baú feito. Eu estou ficando sem espaço no meu inventário e na minha casa também. Coloca. E já bora começar a guardar aqui todos os nossos equipamentos. Já joga tudo aqui. Ah, mano. Eu vou aproveitar também pra gente fazer uma espada, né? Eu preciso de uma espada de osso de dragão. A gente faz isso aqui. E com essa espada aqui, eu consigo misturar e fazer o sangue de dragão, galera. Aí sim. Agora sim, eu estou começando a ficar muito mais forte. Já deixa a nossa tocha. Deixa esses itens aqui. Ah, calma aí. Isso aqui é afiação 3. Força pro arco. A gente também consegue colocar esses equipamentos. Eu acho que aqui também a gente tem thunder e chama. Eu vou tentar colocar esses equipamentos na nossa nova espada. Pronto. E dá? Dá. Nice. Ela já tem várias habilidades. Essa espada aqui, ela vai ser capaz de lançar um raio nos inimigos. Deixa eu ver aqui. Joga, joga. Joga. Só preciso de uma flecha. Tá bom. Eu acho que eu já peguei tudo. Bora dormir. E de manhãzinha, eu vou começar a preparar o nosso portal para o Nether. E lá no Nether, eu vou lutar contra criaturas e tentar chocar o nosso ovo de dragão, filhotes. Bora agora montar o nosso portal para o Nether. Porque esses 1550 likes, eu vou trazer os 200 dias e eu quero muito. Porque como a gente está jogando aqui o Ice and the Fire, a gente está lutando contra algumas criaturas. Mas, ainda tem muitos bosses do Ice and the Fire para a gente confrontar. E ainda tem muita coisa. E eu quero muito pegar os três dragões elementais. Raio, fogo e gelo. E caso você inscreva esse vídeo, já deixe em 1550 likes. Porque assim você vai incentivar o nosso conteúdo aqui na plataforma. E o YouTube vai recomendar para todo mundo. Se inscreva e bora para o Nether pegar a Nether Rec. E eu quero também ir atrás de uma fortaleza. Ou encontrar algumas Nether Rec. A Nether Rec vai ser muito fácil. Já tem bem aqui, já pego algumas. Isso aqui já vai dar. E filhotes, já comentem qual vai ser o nome do nosso dragão de fogo. Pois quando eu trazer os 200 dias... Oi, eu vi alguma coisa ali na água. Oh! Tem... Tem muito aqui. Vou ficar aqui não, tá loucura. Eles pulam alto para o Edel. Não, não dá para ficar aqui não. Vou tentar agora encontrar uma fortaleza, galera. Boranesa, Boranesa. Eu esqueci de pegar comida. Isso é bem preocupante. Bem preocupante. Finalmente a gente está chegando. Estou agora no nosso dia 72. E eu quero pegar uma conquista épica. Só deixa eu ver se eu consigo pegar. Estou bem aqui na sua frente, senhor. Nice. Já peguei aqui mais uma conquista épica. Galera, bora agora. Retornar para a nossa casa. Dia 72 adquirido. A nossa comida está muito pouca. E ainda bem que eu tenho que voltar para casa. Agora sim eu acho que eu consigo chocar o nosso ovo. Hum, está noite. E está caindo uma tempestade também. Calma, minha casa... Essa é bem aqui. Eu vou aproveitar para a gente dormir. Porque isso aqui está muito bonito. Eu não estou zoando. Acho que eu vou estar forte, fi. Bora aproveitar então para dormir. Bora aproveitar agora para a gente dormir. E quando finalmente amanhecer... Aí sim a gente vai começar a fazer alguns correntes bem legais. Ó, finalmente amanheceu. Filhotes, dia 73 adquirido. Com esse dia 73 eu já vou começar a fazer o quê? Eu vou pegar, colocar bem aqui o nosso ovo de dragão. Pronto. Nosso ovo de dragão a gente coloca aqui. E filhotes, eu quero muito, 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 muito mesmo trazer os nossos 200 dias. Que eu vou pegar os outros dragões. Vou aproveitar também para deixar esses minérios aqui cozinhando. Deixa aqui, ó. Já guardo o restante. Aproveitar pelo menos esse cabão que está queimando aqui. Então, filhotes, já bora começar a dar uma olhada aqui, ó. Eu conseguiria fazer alguns itens muito legais. Mas o nosso objetivo agora, explicitamente, seria fazer outro isqueiro. Porque eu não sei onde coloquei meu último. Só deixa eu pegar aqui o último ferro. Nice. Assim eu consigo craftar um item muito bom. Ok. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Prontinho, filhotes. Agora a gente só precisa esperar. Galera, finalmente ele chocou. Olha que meu dragãozinho, mano. Eu vou tentar pegar ele aqui no meu ombro. Só para vocês terem uma noçãozinha do bichinho. Olha que fofinho. Meu dragãozinho é muito fofinho. Já comentei qual vai ser o nome dele. Porque quando eu trazer os 200 dias da era medieval. Eu garanto para vocês que eu vou renomear ele com o nome que tiver. Mais likes. Eu já peço para você comentar o que você está achando também desse mês de novembro. Que a gente está trazendo 100 dias todos os dias. Eu vou aproveitar para prender esse bichinho aqui. E é uma menina, viu gente? É fêmea. É uma menina. Então eu escolho o nome dessa dragoa. Escolho o nome dessa dragoa. Porque a partir de agora eu vou atrás de recursos. Principalmente ossos e carne para os nossos dragões. Porque eu preciso deixar a comida desse bichinho muito melhor. Mas antes, sabe o que eu vou aproveitar para fazer? Acabar com aquela hidra. Eu vou aproveitar para acabar com aquela hidra. Nice. E bora nessa, galera. Bora nessa. Uma. Porque... Eu acho que eu não vou conseguir eliminar ela. Eu não sei. Eu sei que eu preciso... Eu não consigo atacar. Eu não consigo. Esse bicho precisa ir para um lugar mais plano. Eu não vou conseguir cortar as cabeças. Eu estou fugindo. Fugindo. Eu preciso atrair ela para algum lugar. Tipo, para cá. Não, eu não vou lutar contra a hidra, não. É muito perigoso. Minha vida quase zerou. Olha o que nós temos aqui. Oi. Bom dia. Calma, isso é um dragão de fogo ou um dragão elétrico? Eu não sei. Vou aproveitar para fugir. Bora nessa aqui, filhotes. Porque a partir de agora eu vou tentar encontrar alguns ossos de dragões. Ossos de dragões. Ossos de dragões nada, né? Ossos de normalzinho, padrãozinho. Isso aqui não vai ser tão difícil, não. Porque a gente só precisa... Qualquer estrutura que a gente venha encontrar. Eu acho que eu acho. Bora nessa. A gente já está no nosso dia 73. Lá para o nosso dia 80. Eu acho que eu já tenho uma comida insuficiente para deixar esse dragão adulto. Então, bora nessa. Bora, bora. Eu já consegui pegar aqui um pack de ossos e algumas carnes. Galera, eu consegui fazer aqui o total. Mano, o lado bom... Vixe, tem um dragão ali. Tem um dragão ali. Tem um dragão ali. Dragão de fogo e dá para cima. Que dragão mais bonito, fi. Você vai tentar me pegar mesmo? Vocês estão vendo que ele não consegue me dar dano o suficiente, mas... Cadê o dragão, gente? O dragão está dando os rasantes aqui, que só ele mesmo consegue. Cansei do dragão. Vou aproveitar aqui para a gente encher um pouco a nossa estamina. E bora cair fora. Bora cair fora, que a gente já pegou tudo. Ó, aqui tem outro baraca bem aqui do lado. Ó, o dragão tentando me pegar. Vocês estão ouvindo o dragão, os adiante do dragão? Gotei. Aqui, dragãozinho. O dragão já era ali, ó. Deixa eu acabar logo com esse aqui, tá bem, ó? Pronto, assim eu começo a iniciar um processo de regeneração. Eliminei todo mundo aqui. A gente derrubou agora um dragão esmeralda de fogo. Mano, foi fácil, foi fácil. A gente já está ficando forte. Mas o que eu estou percebendo é que essa armadura é incrivelmente fraca. Ela não consegue conceder uma proteção decente para a gente. É bem preocupante, bem preocupante. Eu vou tentar encontrar agora um lugar seguro para a gente começar a alimentar o nosso dragão. Já que a gente está no nosso dia 83. Lá para o nosso dia 90, eu acho que eu chego em casa. E a gente vai para Stronghold lutar contra o Ender Drago. Nesses 100 dias aqui no Ice and Fire. E eu quero que você deixe em 1550 likes. Porque assim, eu vou saber que vocês estão curtindo para aderir o nosso conteúdo aqui no YouTube. Filhotes, eu espero que vocês estejam gostando. E bora nessa. Tenho certeza? Tenho sim, tenho sim, tenho sim, tenho sim. Mano, olha isso aqui. Caracoliz, 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 caracoliz. Deu ruim, eu esqueci, eu esqueci que eu não tinha habilitado. Deixa eu me molhar um pouco aqui, rapidinho. A nossa comida daqui a pouco vai começar a acabar. Porque, né, o nosso dragãozinho ainda não está forte o suficiente. Cadê? Onde era mesmo? Ali, ó. Nosso portal do fim está bem aqui. Eu vou tentar ativar agora ele. Foi, 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 foi. Pronto, bora agora lutar contra o Ender Drago. Lembrando que ele é um dos seres mais poderosos do Minecraft. Na verdade, ele não é o mais forte. Ainda eu acho que o Wither Boss é mais forte do que o Ender Drago. Comente aí, qual é o mais forte? O Wither Boss ou o Ender Drago? O Ender Drago, eu acho que ele é mais difícil trabalhar, entendeu? Porque você tem que quebrar a torre e tem um monte de coisinha para a gente fazer. Aí você meio que deixa o corre cansativo e chato. Bora aproveitar agora para pegar o nosso chifre e essa comida aqui. Olha o que eu vou fazer. Coloca aqui. E bora alimentar o nosso dragão. Aí! Agora sim! Agora sim eu consigo. Eu consigo planar. Eu vou aproveitar aqui para alterar uma configuração. Aconselho vocês. Vocês vão tentar achar esse aqui, que está no R. E se eu não estiver enganado, ele é o bafo de dragão. Agora eu conseguiria arremessar fogo, mas eu acho que eu não consigo quebrar. É, não consigo quebrar. Não vai ser útil você, dragãozinho. Desculpa. Entra aí. E bora pegar agora o nosso arco e começar a destruir todo esses cristais de regeneração doente. O Ender Dragon vai ter nem chance, meu amigo. Bora logo quebrar tudo. O lado bom é que minha mira é muito boa. É muito boa, mano. Não, não dá para quebrar assim, né? Também. Poderia dar. Seria bem realista. Já bora remover aqui, ó. Já era. Esse arco é muito badass. Falta apenas dois cristais. Agora um. E agora o Ender Dragon vai cair, mano. Ele não tem mais nenhuma... Mano, eu estou muito forte. Eu não estou zoando. Eu estou muito forte. Se eu conseguir acertar a terceira flecha que explode no Ender Dragon... Mano, ele não vai ter nem chance. Ah, não consegui acertar. Mas eu preciso acertar. Mais uma. Agora, agora, agora. Nice! A vida do Grandão está caída, hein? Ele não sabe nem o que está acontecendo. Eu acho que eu consigo eliminar ele agora, mano. Sem preocupação nenhuma, viu? Bora logo eliminar o Ender Dragon. Ender Dragon. Só mais um pouco. É muito legal a explosão. Parece que ele fica mais atordoado, né? Quando eu consigo acertar a terceira flecha. E caiu! Finalmente, eu consegui no dia 99 eliminar o Ender Dragon. Ele não teve... Você é fraco, filho. Falta ali ódio, dragão. Falta ali ódio, dragãozinho. Mano, esse olho é muito bom. Ele ajudou muito. Valeu pela experiência. Deixa eu pegar esse ovo bem aqui. Porque já que a gente tem dragões... Então, a gente já pega esse ovo aqui. Coloca bem ali embaixo. Filhotes, eu quero que você se inscreva e compartilhe nesse exato momento. Porque a gente já está se aproximando do nosso dia 100. Eu não vou explorar agora o fim. Eu não vou explorar agora o fim. Tanto que eu vou deixar esse ovo bem aqui pra mim. Obrigado. Vim aqui depois. Mano, eu preciso dar uma olhada no fim. Eu vou aproveitar pra voltar pra casa. Porque eu acho que eu já estou bem próximo dos 100 dias. Eu acho que tá noite, mano. Se eu não estiver enganado, já está noite. Vou aproveitar pra dormir. Liberte Wendy, uma nova geração. Peguei conquistas muito boas, muito boas. E é oficial. NerdCraft agora está no nosso dia 100. Filhotes, eu quero que você se inscreva. Deixe 1550 likes pra gente trazer os 200 dias. E comente qual vai ser o nome do nosso dragão. Por favor. Esse foi o 100 dias de hoje. Desse mês de novembro que está saindo vídeo todo dia. E eu fui. E bye.